Ok, meus amigos portugueses, regência verbal, municípios, guardas, municipais, carreiras policiais. Primeira questão diz o seguinte, que foi da IDECAM, tá? Aconteceu no concurso aqui do IBGE. Assinale a afirmativa incorreta quanto à regência verbal. O que é que é regência verbal, professor? É assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui de uma maneira bem simples o que é que é uma regência verbal. Toda frase, toda oração, eu vou ter o sujeito, eu vou ter o verbo e eu vou ter o complemento, certo? Então, a construção da nossa língua, da nossa comunicação, ela é feita assim. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Esse verbo, por exemplo, eu posso ter um verbo que indica estado, que é um verbo de ligação. Eu posso ter um verbo que indica uma ação, né? Que aí eu vou ter os verbos transitivos direto, eu vou ter o verbo transitivo indireto, os verbos bitransitivos. O sujeito, geralmente ele é composto, né, por adjuntos adnominais e eu tenho um núcleo. Geralmente o núcleo vai ser um substantivo. O substantivo é a classe que dá a normal seres. E o complemento, por exemplo, é o complemento do verbo. Então, aqui, quando eu falo complemento, ou eu tenho, por exemplo, um objeto direto. Ou eu tenho um objeto indireto. É assim que acontece quando eu trato com regência verbal. Geralmente, quando é regência verbal, a gente vai tratar mais com verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e também com os verbos bitransitivos. São aqueles que exigem dois complementos. Tá? Que eu posso ter objeto direto e indireto também, quando eu tenho um verbo bitransitivo. Então, a regra é essa. A relação de regência, professor, é o sujeito com o verbo ou o verbo com o seu complemento? E aí, coloque no chat. Perguntinha. Quando a gente trabalha com regência, eu vou me relacionar sujeito e verbo ou o verbo com o seu complemento? Vou colocar um exemplo para que fique mais fácil. João comprou uma bola. Vamos trabalhar a regência. Quem é o sujeito aqui? Quem compra é uma coisa. Quem foi e comprou? João. Então, João já é o sujeito. Comprar é o verbo. E uma bola é o complemento. Fazendo o espelho do que eu escrevi aqui do lado esquerdo para vocês, ó. Aqui eu tenho o verbo. Quem compra, compra algo. Comprou o quê? Uma bola. Então, aqui é o complemento. É um verbo transitivo direto, que não exige preposição. E aqui eu tenho um objeto direto. E aqui eu tenho um sujeito. Então, sujeito, verbo e complemento. A relação entre o verbo e o sujeito é uma relação de concordância. Quando a gente está estudando a concordância verbal. Concordância verbal. E a relação entre o verbo e complemento é uma relação de regência. O que é regência? É igual o maestro. Ele vai estar regindo a orquestra. O verbo é o regente. É o maestro. Ele que começa a dar regência. Você pergunta para o verbo e ele te dá quem é o sujeito. Você pergunta para o verbo e quem é o complemento. João comprou uma bola. Quem comprou? Foi o João. João é o sujeito. Comprou o quê? Uma bola. Então, esse comprou o quê? O comprou com o quê? Seria uma bola. É relação de regência. O João e o comprar é uma relação de concordância. Beleza? Se vocês tiverem em mente essa ideia, vai ficar fácil na hora da nossa resolução de questão. Então, observem que a IDECAM é uma banca que sempre pede a questão incorreta quando o tema é regência verbal. Como eu trouxe uma questão aqui para vocês. Assinale a afirmativa incorreta quanto a regência verbal. Vamos lá. Quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. Tem acesso à educação. Está certo aí, professor? Está corretíssimo. Quem tem acesso, tem acesso à educação. Exigiu até a crase. Ter acesso à educação na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. É um direito que assiste a todas as crianças. Perfeito? Por que não tem a crase aqui, Muniz? Por que aqui está um pronome, né? Então, esse pronome impede a crase aqui. Pessoal, confere para mim se a aula está ok. Se está travando ou não. Está travando. Pessoal, está travando, mas... Está travando um pouco, mas a tela está normal. Vamos lá. Deixa o vídeo travar. O que importa é a tela. Se a tela não travar, vamos lá. Então, continuando aqui. Ter acesso à educação na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. Está correto? Está correto. A autoridade informou. Quem informa, informa alguma coisa. Informou a importância da educação. Alguém. Aos pais. Então, ele informou a importância aos pais. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Aqui, a importância da educação. Quem informa, informou algo. A importância. Alguém. A quem? Aos pais. Então, aos pais. Aqui, olha. Seria o objeto indireto. Seria o objeto indireto. Aqui é um verbo bitransitivo. Ou seja, ele exige duas regências. Está correto? Está correto. As crianças necessitam da educação para se desenvolver. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Olha lá. Exigiu a preposição. Quem necessita, necessita de. Quem informa, informa algo a alguém. Então, regência é isso. A relação do verbo com seu complemento. A educação infantil implica. Quem implica, implica alguma coisa. Implicou algo. Implicou maior desenvolvimento no futuro. Certo? Então, quem implica, implica algo. Beleza? Então, nesse caso, quem implica, implica algo. Aqui, ele está como verbo transitivo direto. Não exigiu preposição. Cabe à família priorizar a educação de suas crianças. Cabe a quem? Verbo caber. Priorizar a educação de suas crianças. Cabe. Cabe a quem? Cabe a. E cabe, cabe a alguém. Cabe. A. Mais a. Família. Ou seja, esse A vem da regência do verbo caber. E o seu outro A é um artigo feminino que se refere ao substantivo família. O substantivo feminino. A junção dos dois é o que a gente chama de acraseado. Então, quando eu digo cabe à família, deveria ter uma crase bem aqui. Priorizar a educação. Cabe à família. Então, esse priorizar a educação é o que a gente chama de um sujeito oracional. Isso daqui é um sujeito oracional. O que é que é um sujeito oracional? É aquele sujeito que tem um verbo dentro. Priorizar a educação cabe a quem? Cabe à família. Então, nós temos aqui a família, um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Então, observa muito bem essa regência aqui, quando o assunto é crase. Então, regência também tem a ver com crase e pode estar caindo para vocês. Quem acertou essa questão? Vamos lá. Gabarito letra E. Deu para entender? Pessoal, dá para fazer um storyzinho dessa aula de hoje? Vou publicar no Instagram do curso. O pessoal aí é responsável pela gravação. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, certo? Regência com a banca IDECAM é isso. É bem simples e fácil de você acertar uma questão dessa em uma prova. Vamos aqui à segunda questão. Essa questão foi da IDECAM no concurso da PFOC, que aconteceu em 2021, no estado do Ceará. Auxiliar de perícia. Ele colocou um texto aqui, ó. E, geralmente, ele sublinhou o que vai ser analisado. Eu gosto de vir na questão e olhar a pergunta. Assinar a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado no período acima, não se tenha mantido uma adequação à norma culta. Resumindo, ele diz o seguinte. Qual a fase abaixo está errada segundo a gramática? Pronto. Resumindo, é isso. Ele pediu para não levar em conta a alteração de sentido. Ou seja, ah, professor, mas mudou o sentido. Não tem nada a ver. Então, pedindo para que você leve em consideração isso. Ele está perguntando só nos aspectos gramaticais, em relação a normas gramaticais. Certo? A Carize está com dúvida na letra A e a letra E. Não, aqui não pode ter crase. Está correto, do jeito que está aqui, ó. Tem um pronome aqui que impede essa crase, Carize. E aqui, ó. Aqui está correto. Pronto. Ele quer a incorreta, tá bom? Acho que eu tirei sua dúvida. Vamos lá. Se eu tenho um pronomezinho aqui na frente, Carize, ó. Ele impede a crase. Tá bom? Se fosse o assistir no sentido de ver, né? No sentido de ver, assistir ao filme no cinema, aí teria crase. Mas, mesmo assim, não teria crase aqui porque o pronome ele vai impedir. Entendeu? Isso. Primeiro, plural ou pronome não teria crase aqui. Perfeito? Vamos prosseguindo aqui na nossa questão que a gente está analisando. Clique a alternativa errada. Muniz. Existe uma dúvida entre os alunos, entre o verbo visar e o próprio verbo almejar. O verbo visar, no sentido de almejar, de almejar a um cargo, ele vai exigir a preposição. O próprio verbo almejar, o próprio verbo almejar na frase não é o visar com sentido de almejar. É o verbo almejar, ele vai ser, sabe o quê? Não tem preposição, ou seja, ele não exige a preposição. Ou seja, ele é verbo transitivo direto. E o visar, ele vai ser verbo transitivo indireto quando ele está no sentido de almejar. Entendeu? Agora, acho que com essa dicasinha que eu dei pra vocês, vocês irão conseguir... Opa, deixa eu corrigir. Vocês vão conseguir matar essa questão. Aqui, ó. Visar e almejar. Fechou? Bora lá. Aspiram as visões. Aspirar no sentido de que, ó, ele está almejando, né, professor? Aspiram as visões sobre a história e as tradições alimentares. Tá correto? Tá correto. Aspiram as visões, ó. Tem a crase. Se tem a crase é porque tem uma preposição, com certeza. Visam as visões, tá certo? Tá, no sentido de almejar. Né, professor? Visam as visões, ó. Sobre a história e as tradições alimentares. Sem sentido de almejar. Assistem as visões. Paulo, vamos lá. Ó, o verbo almejar, ele é verbo transitivo direto. Tá, a gente está trabalhando pra banca IDECAM. Vamos lá. Português, ele não é uma matemática. Não é uma ciência exata. Então, tem que ter muito cuidado. Como é que você vai pegar essa lista? Pronto. Mas aqui você vai conseguir resolver essa questão com esse pensamento. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aspiram as visões. Perbo aspirar no sentido de desejar. Visar, no sentido de almejar. Assistir, no sentido de ver. Se for no sentido de ver, aí, meu amigo, vai ter crase também, vai ter preposição, ser no sentido de ver. Almejam as visões. Olha aí, ó. Tá errado isso aqui, não tá? Tá, ó. Almejam. Quem almeja, almeja alguma coisa. Almejou as visões. Não tem essa crase. Seria só o as, assim, ó. Com artigo. Almejam as visões sobre a história e as tradições alimentares. Olha essa outra. Remetem. Remetem a alguma coisa. Remetem as visões. Remetem sobre a história e as tradições alimentares. As visões. Remete, remete a alguma coisa. Por isso que teve a crase. Então, a única que tá errada é a letra D. É a letra D. Não tem essa crase aqui. Pegue esse bizu aqui embaixo, ó, que vocês vão acertar essa questão. Isso, se fosse o almejar, o próprio almejar, ele vai ser VTD. Se for o visar no sentido de almejar, aí ele é verbo transitivo indireto. Tá bom? Aí, ó. Com esse bizu aqui, você já conseguiria matar essa questão. Ele cobrou o verbo aspirar. Aspir, aspira no sentido de desejar. Tem a preposição, então ele é VTI. Visar no sentido de almejar. Tem a preposição, então ele é VTI. Assistir no sentido de ver. Tem a preposição, então ele é VTI. O que é VTI? Verbo transitivo indireto. Ou seja, exige uma preposição. Agora, do jeito que tá aqui, tá errado, ó. Almejam as visões sobre a história e as tradições alimentares. Não tem como. A letra C não está errada. A letra C está correta. Observem que eles querem uma alternativa que não se tenha mantido a adequação de acordo com a norma culta. Beleza? Observem o que o enunciado da questão está pedindo. Primeira questão, letra E. Primeira questão, letra E. Então, não esqueçam aqui o detalhe, ó. Cuidado com o verbo assistir. Cuidado com o verbo aspirar. A banca cobra. E convidado com o verbo visar. Assistir no sentido de ver. Aspirar no sentido de desejar. Ou almejar. E visar no sentido de almejar. Ou desejar. Todos aqui são V, T, I. Verbo transitivo indireto. Ou seja, exige a preposição. Ok? Segunda letra D. Isso. Se for verbo assistir no sentido de cuidar, morar. Aí ele é verbo transitivo direto. Se for verbo assistir no sentido de morar, ele exige uma preposição. Eu assisto em São Paulo, por exemplo. Eu moro em São Paulo. Então, cuidado com esses três verbos aqui. Tem uma aula de regência na plataforma para você dar uma melhorada nessa parte aqui de regência. Tá bom? Aula 21. Aula 21 de regência. Show de bola. Dá para você pegar muita coisa. Vamos aqui à terceira questão. Assinar a alternativa em que, reescrevendo-se o período acima, tenha se mantido a correção gramatical. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo. Dois pontos. Encontrar a estrela responsável pela microlenta. Microlente. Encontrar a estrela responsável pela microlente. Vamos reescrever isso aqui da forma que fique correta gramaticalmente. Eles queriam ao encontro da estrela. Eles queriam ao encontro da estrela. Ao encontro da estrela responsável pela microlente. Está errado, pessoal. Isso aqui. Eles queriam quem quer que quer algo. Quem quer que quer algo. Não existe preposição. Eles ansiavam no encontro da estrela. Quem ansia. Está certo isso aí? Eles ansiavam no encontro da estrela. Está errado. Eles almejavam. Olha aí. O colega dizendo lá da questão por. Pessoal. Colocou mais uma vez a preposição. Eles almejavam ao encontro. O encontro. O almejar. Ele é VTD. Mais uma questão da Banca e Decã. Cobrando esse verbo. Pouca gente sabe. Esse cara não exige preposição não. Está bom? Eles visavam ao encontro. Opa. Visar no sentido de quê? Desejar almejar. Aí sim tem a preposição. Do jeito que a gente colocou aqui. Verbo visar no sentido de almejar. Aí sim tem EVTI. E aí tem a preposição. Exige a preposição. Então aqui ó. Corretinho. Letra D. Está vendo? Então pessoal. Quando a gente começa a resolver questões. Entender. E entende como é que a banca cobra. Fica mais fácil. Você já vai entender. Então ó. Corrigir todos os itens. E o verbo visar. No sentido de desejar. De almejar. Ele tem a preposição. Beleza? Então o Tiago Haan colocou aí. O verbo almejar. E o verbo implicar. Para a banca IDECAM. É uma recorrência. Quase que absoluta em provas. Vamos aqui na quarta questão. Indireto Paulo. Ele é indireto. Vamos lá. Eu vou ter que alterar essa parte aqui. e eu tenho que estar de acordo com a norma culta. Vamos lá? Vamos lá. É possível que tendo acesso aos bastidores da produção. Eles foram incapazes de dissociar o processo do produto final. É possível o que? Chegando nos bastidores. Quem chega, chega em? Ou chega a? Agora eu quero ver as dúvidas de vocês. Vamos lá. Quem chega, chega em? Ou chega a? São detalhes. Observação. E DECAM gosta disso aqui. Quem chega, chega a. Por que é que ele colocou nos? Nos é contração de em mais os. Não tem essa preposição é, que vem regida pelo verbo chegar. Então está errado isso aqui já. Lembrando dos bastidores. Professor, o verbo lembrar. Essa também campeã de prova. Vamos lá. Lembrar. Quem lembra, lembra. Lembra-se, na verdade, né? Lembrar-se de algo. Quem lembra, lembra algo. Então a presença do pronome ligado ao verbo define muita coisa. Se eu tenho um pronome se ligando, ou então lembrar-me de algo, né? Um pronome se ligando ao verbo, eu emprega a preposição de. Se eu não tenho um pronome ligando ao verbo, eu não emprega a preposição de. Olha o que foi que ele fez aqui na questão. Lembrando dos. Está errado. Lembrando os. Por quê? Porque não tinha um pronome se ligando ao verbo. Outro bizu federal que eu tenho para dar para vocês. Quando o assunto é regência. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Lembrar-se, lembrar-me de algo, lembrar algo. Quando não tem o pronome aqui, não tem a preposição. Se tiver o pronome, tem a preposição. Então aqui, por isso que aqui estava errado. Lembrando dos. Não é lembrando dos, é lembrando os. Aludindo os. Quem alude? Alude a alguma coisa. Então exigir uma preposição. Então aqui não seria os. Aludindo aos bastidores. Seria a preposição A mais os artigos Os. Os bastidores. Fechou? Pronto. Então assim, por eliminação, só sobrou a letra A. É possível que, tendo acesso aos bastidores, ou seja, imiscuindo-se. Quem se imiscui, imiscui em alguma coisa. Imiscuiu-se em mais os. Em mais os. Imiscuiu-se nos bastidores. Então aqui está correto. Pergunta do Pávilo. Professor era para ser lembrando os bastidores? Isso. Por que lembrando os? Porque eu não tenho o pronome lhe se ligando ao verbo. Como eu não tenho o pronome lhe se ligando ao verbo, e eu não posso colocar essa preposição, então você coloca sem a preposição. Lembrando os bastidores. Está bem? Então é isso. Gabarito, letra A. E a gente está fazendo uma boa revisão desse assunto, essas questões aí, Decam. Elas cobram muito nisso, tá? Vamos aqui à questão de número 5. Alô, está tranquila? Está dando para pegar muita coisa aí? Tá? Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, se você tem um colega que está estudando para a aula principal de trânsito, saiba que nós já temos um curso, já preparei um Socrative de Código de Trânsito Brasileiro, e prepararei das resoluções do CONTRAN, tá? Para que vocês fechem a matéria de CTB nessa prova da MC que vai ter, que já foi anunciado. Tá bom? Então, miscuir, entrar, tá? Emiscuindo-se nos bastidores. Se você observar, ele quer que você pegue esse trecho aqui, ó, e substitua por um outro trecho. Quando eu digo, é possível que tendo acesso aos bastidores da produção, ou seja, se você imiscuir-se nos bastidores, você entrar, ter acesso aos bastidores, é a mesma coisa. Tá bom? Professor, eu sou péssimo em português. Se eu não tivesse começado a estudar agora, o negócio estaria ruim. Pois é. Por isso que o professor Muniz sempre diz. Compre o curso do Muniz com antecedência. Começa a estudar português e informática com antecedência, ó, antes do edital sair. E quando o edital sair, você estuda só as específicas. Todo mundo gosta de estudar, né? Estatuto de desarmamento, lei de drogas, todo mundo... Os caras montam até... O cara monta uma questão, no instante o cara responde. Mas bota de português pra tu ver como o pessoal... Ixi, 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 não sei não. Aí é onde o negócio pega. Viu? Aí é onde o negócio pega. Porque não é a lei que vai te garantir a tu entrar, não, tá? Você tem que saber no mínimo fazer um ofício, confeccionar um ofício, confeccionar um texto. Eu sou de acordo até cobrar redação, tá? Porque aqui você consegue definir, separar o negócio. Porque aí, meu amigo, tem que saber escrever um ofício, tem que saber fazer um requerimento, tudo isso. Tá? A lei, ela foi feita não pra decorar, pra ser pesquisada. Mas é isso. Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder a questão. Beijo pouco, vírgula. Falo menos ainda. Lógico, né? Se o cara fala menos, é que ele não vai beijar mesmo, né? Era pra ser o contrário. Pelo fato dele falar, ele beija pouco. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. Ele meio que juntou, não foi? Intransitivo. Teadoro, teodora. Pessoal, ele pegou um verbo e é como se eu tivesse assim, ó. Pegasse a palavra sexta-feira. O que é que o pessoal fala quando chega sexta-feira? Faltando 10 minutos pra acabar o trabalho. Sextou. Como é o nome disso? Eu pegar essa palavra e transformar ela. É o que a gente chama de neologismo. Isso é o neologismo. Neologismo, você faz essa transformação da palavra. Né? Internet. O interneteis. É como se fosse a língua. Entendeu? Então, o neologismo é essa criação de palavras que nós fazemos, tá? Na língua. Então, vamos lá. Colocou aqui. Com base no poema de Manuel Bandeira, em seus conhecimentos, sobre sintaxe, gênero poético e ortografia, pode-se afirmar aqui. O que é que a gente pode afirmar aqui, do poema que a gente leu? E isso, Guilherme, também, né? Isso. A invenção a que se refere o autor dá-se por um processo de neologismo verbal, no qual o objeto direto, representado por um pronome oblíquo átono, é fundido a um verbo, de modo a formar outro verbo de regência própria. Por exemplo, ó. Te adorar. Pronto. Ele pegou esse pronome, juntou ao verbo e formou uma palavra. Te adorar. Te adorar o quê? E é como se ele virasse o verbo completo. Entendeu? Eu te adoro, tu te adora, né? Na conjugação, eu te adoro, tu te adora. Então, é isso. Então, houve um neologismo? Houve. Houve um neologismo, sim. Houve um... Olha, ele fundiu, né? Ele pegou o pronome e fundiu com o verbo. O verbo adorar. Então, aqui está correto. O Luan colocou. Rapaz, vamos embora. Quando você... Vamos embora e cria a palavra... Vã... Bora. Pelo que eu entendi, aí houve o quê? Uma aglutinação, não foi, não? Porque você perdeu... O OZ, ó. Perdeu o EN aqui. Aí, meu amigo, virou bagunça. Aglutinou, porque perdeu. Né? Mas, enfim. O sujeito do verbo inventar em inventei, o verbo te adorar, é um verbo... É o... É verbo te adorar. Deixa eu ver o que é um sujeito do verbo inventei. Inventei o verbo te adorar. Eu inventei. Isso aqui é um sujeito o quê? Oculto. Não é? O te adorar não é o sujeito do verbo inventar. O verbo aqui está oculto, o sujeito aqui. Está errado a letra B. Os verbos beijar e falar são transitivos diretos. Quem beija, beija. Pouco é intensidade. Quem beija, beija. Pouco é um verbo de intensidade. Verbo beijar é um verbo intransitivo. Eu beijo. Eu falo. Eu falo. Ah, falo o quê? Não, eu falo. Eu falo. Todos os dois são verbos intransitivos. Não são transitivos diretos. Está errado. Intransitivos. O verbo inventar no texto é intransitivo. Deixa eu ver. Quem inventa, inventa alguma coisa. Inventou o verbo te adorar. Aqui é o objeto direto. E o verbo inventar é o verbo transitivo direto. Na questão ele está dizendo que é intransitivo. Está errado. O pronome relativo que, em que traduzem a ternura mais funda, funciona sintaticamente como objeto direto da oração adjetiva. Vamos voltar aqui. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras as quais traduzem a ternura mais funda. Normal, pessoal. Ah, tá. Deu uma travadinha, né? Mas já voltou. Então, voltando aqui. Ele está dizendo que o pronome relativo, que... Nessa parte aqui, que traduzem a ternura mais funda, que é aquele que você substitui por o qual, as quais, as qual. Funciona sintaticamente como objeto direto. Vamos ver. Mas invento palavras as quais traduzem a ternura. Quem traduzem a ternura? As palavras. Quem retoma as palavras? O quê? Então, aqui o quê está funcionando como sujeito. E não o objeto direto do jeito que ele está falando na questão, ó. Como sujeito. Sintaticamente, ele funciona como sujeito. Então, assim, acabei de comentar todos os itens para vocês explicar o motivo. Está certo ou está errado? A letra A representa essa formação, que é o neologismo. A junção. Vamos na sexta. Decanto. Na construção, acostumados que estamos às calculadoras de bolso, é possível identificar como termo regente. Quem é o termo regente? O verbo, né? E o termo regido, que é o complemento. Respectivamente, justificando em parte o uso do acento indicador de crasas. Vamos lá. Termo regente é o verbo. Termo regido é o complemento. Ó, pessoal. O pessoal está me perguntando sobre a letra E. Meus amigos, tem uma aula na plataforma. Quem já assistiu pode até colocar o número da aula. Funções sintáticas do quê? Funções sintáticas do quê? Certo? Quais são as funções sintáticas do quê? O quê pode ser sujeito? O quê pode ser um objeto direto? Tá? No caso, é o seguinte. Mas invento palavras que traduzem a ternura. Quem traduzem a ternura? As palavras. Porém, quando eu tenho um pronome relativo aqui no meio, ó. Você vai fazer o seguinte. Quem traduz a ternura? As palavras. As palavras traduzem. Então, as palavras é sujeito do verbo traduzir. E aí, se a questão perguntar qual a função do quê aqui, ó. A função desse quê é a função da palavra palavras, que vai ser sujeito. Toda vida é isso. É como se a palavra ficasse no lugar do quê? Então, é isso. Aula 33 da plataforma. Pode dar uma olhadinha lá. O James acabou de colocar aqui para vocês. Vamos continuando, pessoal. A sexta. Vamos lá. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Direito penal é tranquilo. Constitucional é tranquilo. Mas isso aqui não é tranquilo, não. Se você não estudar a antecedência. Vamos lá. Termo regente e termo regido. O que ele quer aqui? Na construção, acostumados que estamos nas calculadoras de bolso, é possível identificar como termo regente e termo regido, respectivamente, justificando em parte o uso do acento indicador de crase. Acostumados que estamos nas calculadoras de bolso. Quem está acostumado, está acostumado a. Quem está acostumado, está acostumado a algo. Ou seja, preposição da regência de acostumado. E o outro artigo se refere ao substantivo que está na frente. Ou seja, juntou os dois, formou a crase. Quem é o termo regente? Acostumado. No caso aqui. Quem está acostumado, é acostumado a alguma coisa. As calculadoras de bolso. Então, as calculadoras seriam o termo regido. É o núcleo do termo regido. Então, cê entra cê. Como ele está perguntando, respectivamente, quem é o termo regente e o termo regido. Termo regente acostumado, termo regido calculadora. Tem a crase porque acostumado existe preposição. Deu para entender, pessoal? Quem acertou a sexta? Muito bem. Vamos na sétima. Professor, mas é um texto grande. Certo. Mas se tu for na pergunta, às vezes nem precisa ler o texto. Vamos na sétima. Reconhecendo as relações de regências presentes na oração, Todos se tornam normais em relação a uma sociedade imensamente anormal. Está correto o que se afirma em. Vamos lá. O termo regente que exige a preposição a pode ser identificado através da forma verbal se tornam. Bora ver. Todos se tornam normais em relação a uma sociedade. Essa preposição vem da regência de relação. Em relação, relação a. Não é de tornam-se. Está errado. Resposta da 6. 6, letra C. Elisângela. Vamos aqui. Letra A está errada. Vamos na letra B. A preposição A poderia ser omitida caso o substantivo feminino termo regido por ela fosse substituído por o substantivo masculino. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todos se tornam normais em relação ao... Não tem como, pessoal. Relação, relação a alguma coisa. Exige a preposição. E eu não posso omitir essa preposição porque ela vem do verbo relação, a regência. Caso a expressão A1 fosse substituída por aquela. Ignorando-se uma possível alteração de sentido. Ocorrência de crás seria obrigatória. Correto. Sabe por quê? Ó, todos se tornam normais. Todos se tornam normais em relação... Em relação... Aí ele quer substituir esse A1, bota um Aquela, né? Em relação àquela sociedade. Em relação àquela sociedade. Só que eu teria que ter a crase. Porque aí vem, ó, em relação... Em relação à... Aquela... Sociedade. Ou seja, eu teria que pegar essa A preposição e juntar com aquela. Ficaria assim, ó. A... Aquela. Assim, ó. Fechou? Aqui, ó. Pronto. Pronto. Troca por A esta, ó. Em relação a esta sociedade. Se der certo, pronto. Tem crase. E aí... E a crase continua obrigatória. Muito bem. Foi até uma dica aí do colega Afonso França. Sétima questão, letra C. Vai ter crase. Troca por A esta. Em relação a esta sociedade. Se encaixar o A esta, tem a crase. A esta sociedade. Tá bom? A crase vai ser obrigatória. Sétima, letra C. De casa. Quem vai passar num concurso esse ano? Deixa um amém aí no chat, pessoal. Cuida. Energia positiva. Energia positiva. Eu acredito muito em uma coisa chamada Lei da Atração. Se você anda com a gente, anda com o time do professor Muniz, anda com o time do vetorial, o time do Thiago, o time do Matheus, o time dos professores, todos, o time do Adson, o time do professor Mascarenhas, é só tiro certo. É só tiro certo. Se vocês decretarem, colocarem na parede do quarto de vocês, o que vocês querem e desejarem, e olha, eu vou conseguir aquilo, mirarem naquilo, acordar, ver naquilo, pode ter certeza, vai vir. Beleza? A letra A é o seguinte, o termo regente que exige a preposição A pode ser identificado através da forma verbal se torna. Não. Essa preposição aqui, ela vem da regência de relação. Todos se tornam normais em relação a uma sociedade, ou seja, em relação, relação a alguma coisa, relação a uma sociedade. Não tem crase por quê? Porque eu tenho um artigo indefinido. Não tem crase porque eu tenho um artigo indefinido. Tá bom? É assim. Beleza? Tem, Thiago. Tem uma aula na plataforma, sim, com as funções do C. Se alguém já estudou, por favor, coloque o número da aula aqui, porque são diversas aulas, não tem como eu decorar os números, tá? Mas tem sim. Sétima letra C. Vamos aqui na oitava. Acho que é a aula 17, né? A aula 17, função em do C. Mas há dois aspectos que autorizam os brasileiros a nutrir certo otimismo. O verbo grifado apresenta a mesma transitividade vista aí. Vamos lá. Quem autoriza, autoriza... Qual a transitividade do verbo autorizar aqui nessa frase, pessoal? Quem autoriza... Ou seja, exige um complemento direto, um objeto direto. Existe, como tem a preposição aqui, ó. Um objeto indireto. Ou seja, é um verbo bitransitivo. Exige duas, dois tipos de complemento. Um objeto direto e outro objeto indireto. Procura. Qual alternativa tem a mesma transitividade da oitava? Diante da plateia, desculpou-se. Quem se desculpa, desculpa de alguma coisa, ó. Exige preposição. Ainda que tardiamente, o recurso foi julgado improcedente pela segunda vez. Também não tem verbo transitivo direto. Tendo em vista a situação apresentada, relegamos quem relega, relega alguma coisa. Relegamos esse assunto. Quem relega, relega algo a alguma coisa. Ele relegou esse assunto a alguma coisa. A segundo plano. Ou seja, relegou esse assunto, objeto direto, a segundo plano. Tá aqui a preposição, ó. Objeto indireto. Professor, por que é que aqui não tem crase, ó? Aqui, depois dos brasileiros? Porque nutrir é verbo, macho. Ei, macho velho, ó. Nutrir é verbo. E quando tem um verbo na frente, ele vai impedir a crase. Ok? A função da letra A. Sua vantagem é que sempre teve certeza da vitória. Sua vantagem é isso. Conjunção integrante. Sua vantagem é isso. Que iniciando uma oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. O que é que tem depois de um verbo de ligação que eu ensinei para vocês? Verbo de ligação, PS. Predicativo do sujeito. Tá aqui o verbo de ligação no tamanho de um trem aqui, ó. Tudo isso aqui é um predicativo do sujeito. Só que um predicativo do sujeito que tem uma conjunção integrante dentro e tem um verbo dentro. Então, já vira uma oração subordinada substantiva predicativa. Fechou? É isso. Letra E, D de dado, mesma transitividade do verbo aqui de cima. Quem relega, relega algo a alguma coisa. Bora na nona. Considerando a relação estabelecida entre o verbo e os complementos, é correto afirmar que no título apresentado... Cadê o título? Ixi, Maria, sumiu. Lascou. Cadê o título? Vocês têm um título aí, pessoal, no material de vocês? Nossa senhora. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Não, não. Eu vou pular, não. Fazer o seguinte. Sabe o que é que é missão? Vocês vão fazer isso muito na polícia e na guarda municipal. Pega essa questão, joga no Google. Vai ser o texto. Vocês vão só pegar o título, copiar e colar aqui no chat. Que aí eu consegui reescrever aqui. Quem não tem cão, caça com gato. Bora. Arrocha. Eu não vou parar a gravação, não. Opa. O Hugo é desenrolado. Pegou aqui, ó. Já fizeram isso. Pessoal, isso aí se chama capacidade estratégica, viu? Quem não tem cão, caça com gato. Arrocha, ó. Ó. Musicoterapia. Ó o título. Anota aí. Pessoal que é meu aluno já conhece. Musicoterapia. Ajuda jovens. Ajuda jovens com câncer. A lidar com tratamento. Vamos lá. Esse é o título. Musicoterapia ajuda jovens com câncer a lidar com tratamento. Ele quer o quê? Considerar na relação estabelecida entre o verbo e os seus complementos. Ou seja, vamos ver aqui, cadê o verbo? Musicoterapia ajuda. Quem ajuda, ajuda alguém a algo. Ajuda jovens com câncer a lidar. Não tem a crase, porque aqui eu tenho um verbo, certo? Vamos lá. Musicoterapia ajuda os jovens a lidar. A proposição A introduz um complemento ligado indiretamente à forma verbal ajuda. Quer ver? Com certeza. Quem ajuda, ajuda alguém. Ajuda quem? Os jovens com câncer. Identifiquei o objeto direto. Quem ajuda, ajuda alguém a alguma coisa. A lidar com o tratamento. Objeto indireto. Ou seja, a preposição A que está ligada ao objeto indireto aqui, ó. Ela está ligada indiretamente. Por quê? Porque ela está dentro do objeto indireto. A forma verbal ajuda. Pronto. Corretíssimo. Marca o detalhe. Quem acertou essa? Depois que colocou, né, professor? Ficou fácil. Porque ninguém sabia o título. Mas o colega conseguiu desenrolar na hora. Então, esse aqui é o título que está sendo analisado na frase, ó. Está aqui o título. Para quem não viu. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Coloca aí no chat. Sim. Sim. Pronto. Mesma coisa. A IDECAM, numa questão, cobrou verbo bitransitivo. Na outra questão, cobrou verbo bitransitivo. Só que as questões da IDECAM, o que é que elas fazem? Elas pegam e colocam a descrição do que é. Por exemplo, a preposição A se liga indiretamente à forma verbal ajudar. Lógico, por quê? Porque o A está dentro do objeto indireto. Entendeu? É isso. VTI, que é o verbo transitivo direto, tem a preposição. O VTD, ele não tem preposição. E se tiver preposição dentro do verbo transitivo direto, né? Por exemplo, eu comi do bolo. Quem come, come algo. Aqui é verbo transitivo direto. Por que aquele bolo é preposição? Isso aqui é o quê? Objeto direto. Alguém sabe o nome? Objeto direto o quê, hein? Alguém sabe? Quando a gente coloca uma preposição com o verbo transitivo direto. O Leonardo, né? Objeto direto pleonástico. Muito bem. Pleonástico. Por que eu coloquei uma preposição que não deveria estar aqui? Porque o verbo comer, ele é transitivo direto. Então, é objeto direto pleonástico. Tá bom? Do jeito que a colega falou. Então, é isso. Nona letra A. Vamos aqui prosseguindo na questão de número 10 da IDECAM. Dormir pouco pode causar doenças mentais. Aí vem um aluno. Quer dizer, professor, eu estou estudando até... Até... Não sei quantas horas da noite. Dez horas por dia, meu filho. Pois estude durante o dia e a sua noite. Se você tem tempo, aproveite a madrugada para dormir. Professor, mas é porque o único horário que eu chego do trabalho É sete horas da noite. Pois beleza. Toma um cheque, chegue. Toma um banho. Do seu trabalho. Toma um café. Que eu sei que você chega cansado. Certo? Toma um banho. Faz alguma coisinha. Já se prepara para a aula do professor Muniz. Terminou, meu amigo. Dá para dar uma estudada até meia-noite. Meia-noite já dá para dormir e acordar seis horas tranquilo. Tire a sua noite para você dormir. Viu? Senão a sua mente não absorve. Esse negócio de já passar, não sei quantas horas estudando. Isso aí é... Não existe essa forma de estudar, não, pessoal. Errado, tá? Vamos lá. Eu coloco um texto. E agora a gente vai para as questões. Apareceu um barulhinho aqui. Pessoal, confirma para mim aí. É áudio, som. Ok, né? Não. Eu que eu botei celular para carregar aqui. Deu um barulhinho. Estou achando que era o computador. Mas vamos lá. O que é que a questão está perguntando? Texto grande. Eu coloco aqui, ó. Questão número 10, né? O que ele está perguntando? Assinale o trecho cujo termo destacado possui transitividade equivalente à do verbo tratar. Não precisou nem ler o texto. Mas vamos voltar aqui, que eu estou com vontade de ver no texto. Nem tem, né? Quem dorme pouco está mais para desenvolver doenças mentais e tem mais dificuldade de tratá-las. Quem trata, trata algo. Esse las retoma o quê? Agora eu quero ver aula de termos anafóricos. Coesão anafórica. Quero ver se vocês estão assistindo as aulas agora. Tratá-las. Esse pronome las retoma o quê nessa frase? Quem dorme pouco está mais propenso a desenvolver doenças mentais e tem mais dificuldade de tratá-las. Tratá-las quem? Quem trata, trata algo. Tratar as doenças mentais. Então, lá, já retoma aqui, ó. Doenças mentais. Tema de uma aula que eu já dei diversas vezes nas aulas de português do zero. Eu acho que nós vamos bater o recorde de 100 aulas de português do zero já. É o curso mais completo que tem, meu amigo. Que mais aprova. Tratá-las. Doenças mentais. Beleza? Então, aqui é verbo transitivo direto. Só procurar uma frase que tenha um verbo transitivo direto. Só isso. Qual é? São algumas das respostas do corpo à privação de sono? Não. Quem concorda, concorda com. Exigiu preposição. Já não pode ser VTD. A insônia, inclusive, é um sintoma comum em pacientes que sofrem de ansiedade. Quem sofre, sofre de. Tem preposição, ó. Quem tem dificuldade para pegar no sono, sabe que os efeitos de uma noite. Quem sabe, sabe algo. Sabe isso. Que os efeitos de uma noite mal dormido. Ora, quem sabe, sabe isso. Conjunção integrante. Verbo dentro. Ou seja, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se ela é objetiva direta, é porque ela tem um objeto direto, que é isso aqui, ó. Só que ele é uma oração porque tem verbo dentro. Então, o verbo aqui é transitivo de preto. Letra D. De errar. Entendeu? Entendi, professor. Tranquilo. De errar. Letra D. Bora na 11. Também. Considerando-se a relação que se estabelece entre o termo regente e o termo regido, assinale a sugestão de mudança para o fragmento que não apresenta correção de acordo com a norma padrão da língua. Ou seja, que está errada. Ele quer a alternativa que está errada. Só isso. Quem requer saber usar os chamados atalhos mentais. Requer conhecer o uso dos chamados atalhos mentais. Não tem nenhum erro aqui. Quem requer, requer algo. Quem conhece, conhece algo. Conhece o uso. Beleza. Quem usa, usa alguma coisa. Perfeito. Não tem preposição. Persuasão é coisa de político. Marqueteiro e vendedor. Persuasão é coisa para político. Ela dá as caras. Quem dá, dá algo, né? As caras, ao pedir passagem no trânsito, pleitear aumenta o chefe. Quem pleiteia, pleiteia algo. Aumenta o chefe. Mostrando as caras. As caras com preposição. Com crase. Quem mostra, mostra algo. Não é quem mostra, mostra algo. Está errado. Não tem essa crase aqui, não. Isso aqui seria um artigo. Normal. E aqui, substantivo. Ora. Quem mostra, mostra algo. Mostrou as caras. Está errado isso aqui. Está errado isso aqui. Essa regência aqui. Se eu tenho um verbo transitivo direto, então eu não vou ter crase. Só vai ter crase se for verbo bitransitivo, na parte do complemento indireto, ou se eu estou trabalhando com verbo transitivo indireto. Agora, eu não vou ter crase, não vou ter transitivo direto de maneira alguma. Então, aqui já está errada a letra C. Travou? Acho que não travou não, hein? Talvez seja só minha imagem, mas assim, a passagem dos slides não está travando. Está bom? Mas vamos lá. 11, letra C. Questão número 12. Mesma coisa, ó. Essas questões de regência da IDECAM, padrão. É a mesma. Talvez seja a internet aqui. O nosso pensamento, indicamos os valores que constituem a nossa humanidade. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o destacado está empregado em. Vamos ver, qual é a transitividade desse verbo aqui? Quem inventa, inventa alguma coisa. Ou seja, verbo transitivo direto. Os valores que constituem a nossa unidade. Objeto direto. Muito simples. Acabei de identificar. Pessoal, está travando? Está normal? Confere aí. Está normal. Vamos lá. Resposta da 11. Letra C. Vamos aqui na 12. Quem inventa, inventa algo. Objeto direto. Qual é essa frase aqui que a gente tem um objeto direto também? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o destacado. Quem resulta, resulta em alguma coisa. Correto. Exige o preposição. Já não dá para ser. O homem nasceu. Nasceu é verbo intransitivo. Não existe complemento. Pelo sentido de que isso o distingue dos outros. Se ele se diferencia, se diferencia de. Exige a preposição de. Correto? L da, o gabarito está a 10. É letra. D de dado. Tá bom? D de dado. Voltando aqui. Quem constrói, constrói algo. Constrói uma realidade cultural. Opa. Aqui temos um verbo transitivo direto. E aqui eu tenho um objeto direto. Essa aula de regência, pessoal, praticamente, ela serve para você revisar também a transitividade dos verbos. Não é só regência. A regência, ela está atrelada a você saber transitividade e crase. Eu sempre costumo dizer, professor, regência tem a ver com crase, com transitividade dos verbos. Você saber o que é um verbo bitransitivo, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo direto. Tá bom? Então, o verbo construir tem a mesma transitividade do verbo inventar. Todos os dois são VTD. Meus amigos, e nós finalizamos a nossa aula por aqui. Né, professor? Gostaram da aula? Pode encerrar a gravação. Pode encerrar a gravação. Calma que eu ainda vou falar. Só estou pedindo para encerrar a gravação. Quem está responsável aí pela gravação, por favor. Não estou pedindo para? Pode encerrar a gravação.